E aí, chirus e chiruas! Nesse vídeo eu vou falar os 5 piores erros do investidor. Então, sem muita ladainha, vamos ao primeiro erro. Excesso de confiança. O investidor já tem uma ação que ele acha que ela é queridinha e vai com todas as fichas nessa ação. Por exemplo, que tal caso hoje de WEG. WEG 3 é uma ação que subiu muito nos últimos tempos, devido que ela tem receita em dólar e o dólar subiu. Então, a cotação dela cresceu muito. E o pessoal já tá achando que WEG é uma queridinha da bolsa, que eu vou ficar pra sempre com WEG, que eu amo WEG. Erro do investidor iniciante. O segundo erro do investidor é a inveja. A inveja, quando ele vê que o amigo comprou a ação, que ela tá subindo, ele quer entrar também. Só que daí ele entra atrasado, ele entra depois, tá? Ninguém sabe onde é o topo, só que ele já tá entrando atrasado depois que ela já deu um boom. E daí ele já vai pegar o boom de dano pela metade e ele tem bem mais chance de ele pagar um preço menos adequado ao quanto ela vale. O terceiro erro é o medo. Medo de entrar quando um ativo caiu de preço. Beleza? Então, seu ativo custava 10. Por exemplo, uma ação custava 10 reais. Beleza? E agora ela tá custando 8. Não é porque ela tá custando 8 que tu perdeu dinheiro. É porque a negociação das pessoas entre compra e venda tá mais pra venda. Por isso que o valor tá mais baixo. Quando ela compra uma ação, ela não tem mais 10 reais. Ela tem uma ação. E essa uma ação, a curto prazo, é cotada de acordo com a emoção das pessoas. Se as pessoas põem muita credibilidade em alguma coisa, elas põem sentimento na empresa. Por exemplo, eu acho que vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E entra muita ordem de compra, muita ordem de compra, o preço vai subir. Só com a emoção das pessoas. Com as pessoas comprando, elas acham que uma empresa vai dar errado. E daí elas começam a lançar ordem de venda. Porque, pai, eu não confio mais em tal ação. Daí eu vou começar a vender ela. E todo mundo começa a vender, o preço vai cair automaticamente. Então, a curto prazo, as empresas performam com as emoções das pessoas. O quarto erro é a ganância. A ganância de comprar as ações que já estão subindo, beleza? Ah, tal ação hoje subiu, sei lá, 2%. Amanhã só é mais 3%. Sem querer, o cara já vai entrar nessa ação só porque ela está subindo. Então, ele vai comprar ela mais cara do que ela realmente vale. Talvez. Talvez ele esteja comprando um ativo que não está em um preço tão razoável. Por isso, ele vai fazer um mau negócio. Comprar alguma coisa cara é sempre um mau negócio. O quinto erro do investidor iniciante com pouco dinheiro é a corretagem. O cara que vai investir R$200 por mês e vai pagar R$10 de corretagem, está automaticamente queimando 5% do valor que ele vai investir. E isso é um grande erro de pagar a corretagem. Porque já tem várias corretoras com corretagem zero. Eu posso dar exemplo hoje da Clear, do Banco Inter e da Toro, que tem corretagem zero. Para quem está começando agora, é um bizu o cara não pagar a corretagem. E agora eu teria chegado no final do vídeo, mas já que tu ficou comigo até agora, eu vou lançar um bônus. A terceira coisa, o maior erro é tu comprar uma coisa mais cara do que realmente ela vale. Fazer um mau negócio de alguma coisa. Por exemplo, eu tenho um bar que vou te vender por R$1.000, uma bodega. Eu tenho um supermercado, super bonito, super bom, que vou te vender por R$1.000. Qual que tu gostaria de comprar? Eu aposto que se tu comprar um bar por R$1.000, em pouco tempo tu vai recuperar teu investimento. Certo que vai ser um investimento talvez não tão bom, mas com certeza tu vai recuperar teu investimento. Comprar um bar por R$1.000. Agora, um supermercado por R$1.000.000, talvez tu demore muitos anos, muito tempo, pra tu recuperar todo teu investimento. Por isso, vale mais a pena tu investir em alguma coisa descontada do que uma coisa inflacionada. O que eu digo pra vocês é, comprem ações descontadas, com um preço mais baixo do que realmente ela vale. Esse com certeza é um grande diferencial que vai fazer total diferença nos teus investimentos. Eu queria só fazer um parênteses da ação de Amazon, beleza? E a gente pode ver que aqui em 1999 ela ficou super cara. E se alguém tivesse comprado essa ação em 1999 e deixado lá, só ia recuperar o investimento em 2010. Agora, por exemplo, se tivesse comprado aqui na mínima dela em 2001, ó, comprar por aqui e tivesse mantido até hoje, teria um lápis de 36.641%. Isso é o que teria ganho, beleza? Se tivesse comprado o Amazon em 2001. Mas quem queria saber? Ninguém ia saber. Por isso que a gente fala assim, é bem bonito dizer, tu ganhou 36.000%. Só que é muito difícil, a gente não sabe que ações que vão performar bem. Por isso que é tão difícil investir em ações individuais e se dar tão bem. Porque é difícil de escolher as ações. Geralmente elas tendem a subir. Só que muitas também tendem a cair. E se tu pagar o preço errado por elas, tu vai sair no prejuízo. Então se tu gostou desse vídeo, se inscreve no canal, dá o like, fortalece, fortalece que vai vir mais vídeos assim. Muito obrigado que assistiu e é nóis.